É uma busca constante do ser humano se manter jovem, se permanecer jovem, ou seja, todos nós queremos sim manter uma aparência de mais novos do que nós temos na idade cronológica. E para isso, olha só que incrível, a Fisioquântica desenvolveu um floral muito específico, ele é o Silício. Vamos falar dele? Vamos sim, gente, olha que novidade incrível, presta atenção aqui no Silício. Esse floral maravilhoso, na verdade, o Silício da Fisioquântica, ele é uma suplementação para o nosso organismo. É o Silício orgânico e olha, ele cuida das funções da nossa pele, cabelo, unha, maravilhosamente bem. Então, ele faz assim a firmeza da nossa pele, ele deixa a nossa pele mais hidratada, aí ele faz aquele efeito anti-age, né, que é o efeito anti-idade, deixa a pele mais esticada, o sonho de todo mundo, tanto das mulheres quanto dos homens, não é mesmo? E ele demora, assim, se você usar ele constantemente, ele vai demorar para aparecer aqueles sinais de envelhecimento. Se você já está com a pele um pouquinho mais assim como a nossa, né, que já tem umas ruguinhas, ele vai melhorar isso também e ele vai prevenir que isso vai se acelerando, acentuando mais as rugas. Então, ele também é importante na cicatrização, qualquer coisa que a gente tenha na pele, ele vai ajudar na cicatrização e fazer a sustentação da pele também. Ele vai ajudar para as nossas unhas, sabe quando a unha está quebradiça, está meio estranha, assim, está fraca? Ele vai ajudar para isso também, vai ajudar na saúde do nosso cabelo. Ele vai também, olha só, uma coisa muito importante, ajudar a saúde e a elasticidade das nossas artérias. Então, ele vai manter aquele fluxo sanguíneo lá dentro das artérias adequado, né? Ele vai prevenir a arterosclerose, que é aquelas gorduras nas veias que tantas pessoas têm, não é mesmo? Então, olha essa incrível dica aí para vocês com o silício. E ele também vai prevenir a osteoporose, ele vai facilitar a deposição do cálcio nos nossos ossos. Quanta coisa que o silício, esse vidrinho aqui, ó, pequenininho, da fisiocôntica, ele vai trazer de benefícios aí para a sua saúde, hein? Então, você não pode ficar assim, não é mesmo, Gerardo? É incansável a busca da melhoria continuada para que nós possamos ter mais saúde. E no nosso vídeo aqui da nossa série dos florais quânticos, você vai encontrar inúmeras possibilidades de suplementação com os nossos florais quânticos vibracionais para melhorar, sim, a sua qualidade de vida, para melhorar a sua saúde. E todos esses vídeos que nós produzimos aqui, realmente é para levar essa possibilidade. Então, nos sentimos realmente muito felizes quando nós podemos anunciar um novo produto desenvolvido ao longo de anos, para que venha trazer exatamente o que você pode estar buscando. E todo mundo, naturalmente, está buscando todos esses benefícios desta suplementação do silício orgânico. Então, viver com saúde é suplementar, viver com saúde é se cuidar, viver com saúde é buscar conhecimento. Por isso, nós estendemos e produzimos tudo isso para você com muito amor. Isso mesmo, e lembrando, recapitulando aqui nesse vídeo também, que você tem aí a nossa consultoria de saúde ao seu dispor. E para isso, basta o quê? Você enviar uma mensagem no nosso WhatsApp aqui, não é mesmo, Geraldo? Agendar a sua consultoria, a gente vai fazer análise de tudo que você está precisando. E nós vamos montar o seu protocolo, você vai receber aí na sua casa, no conforto do seu lar, os seus produtos da fisiocôrgica com o receituário e ter o nosso acompanhamento. Isso, não é incrível? Ó, está assim de gente se beneficiando com tudo isso que nós oferecemos com muito amor. Então, desde já, nós queremos desejar realmente que você possa suplementar, que você possa se abastecer com todos esses conhecimentos que nós estamos transferindo e também se beneficiar com esse presente dessa consulta terapêutica. venha fazer parte dessa multidão de pessoas que estão, de fato, cuidando da sua saúde. A nossa gratidão.